Tupi FM Tupi FM Tupi FM Você em primeiro lugar Linco e Luan, aniversário de São Bernardo do Campo Tudo bem com você? Tudo ótimo, melhor agora né Fernanda? Bom demais poder estar aqui E parabenizar primeiramente Toda a população de São Bernardo do Campo Mais esse aniversário E a gente poder estar aqui hoje é um privilégio pra nós né Mostrar o que a gente mais gosta Que é a música circunética É isso aí, tudo bem Fernanda? Prazer mais uma vez poder estar aqui falando aí Dessa festa maravilhosa Do nosso trabalho E de São Bernardo do Campo Podendo estar fazendo essa festa junto Comemorando o aniversário E hoje comemorando o meu também Junto com o São Bernardo, viu? Você, hoje? Hoje, hoje, dia 20? Isso, hoje mesmo Quantos anos? Fazendo 32 aninhos Parabéns pra você de hoje O pinca amanhã Tá botar quando é o seu? Depois de amanhã Vamos fazer uma festa tudo junto? Vamos cobrar essa festa? Vamos, vamos Mas hoje já tá preparada a festa, né Liga? Onde é? Onde é? Não pode falar, não pode falar Pra mim pode depois? Depois a gente fala a festa Então a gente vai fotografar E mandar pra vocês, certo? Vamos aí Vamos lá Pra você A foto da nação Não vai no cor, hein? Uhul Tá lindo demais Certinho Hoje nós estamos liberados Disse que o senhor era a sua tarde Hoje estamos liberados pra tudo, né Liga? É verdade? Isso que hoje a festa vai ser boa Mas a festa tá com as esposas, né? Sim, com certeza Um com cada uma, né? Um com as esposas A esposa do Lincoln faz um bolo maravilhoso Ela fez um bolo de prestígio hoje Que ó É minha cunhada, viu cunhada? Pra picha é pra nós Muito bem, parabéns a você Muita saúde O Lincoln que eu posso falar É um cara muito gente fina Muito tranquilo, né? Tem uma paz assim Absurda Queria pegar um pouquinho dessa paz Dessa tranquilidade pra mim É um cara muito gente boa Parabéns Obrigado Eu que agradeço É o Lincoln, viu? O Luan, não Eu que agradeço todas essas palavras Eu me sinto feliz em poder até dividir Esse momento tão especial Com todo São Bernardo Com todo o Brasil aí Eu sou assim, né? Como você falou Eu sou calmo, sou tranquilo Sou da paz E aquele clipe muito legal No site www.lincolnluan.com.br Beba do Louco Feito na Festa Juliana Distância Ficou lindo demais Isso aí foi impressionante Até eu havia comentado Faz uma semana que a música Tinha sido um lançamento nacional Dela do Beba do Louco E chegamos lá Aquela multidão De mais de 15 mil pessoas Cantando a música nossa Aí aproveitamos Gravamos lá aquele vídeo E jogamos no nosso site Ficou bacana pra caramba E o importante de tudo isso É que o pessoal tá cantando Todo lugar grande passa Onde a gente faz show O pessoal cantando O Beba do Louco Que é a música nova de trabalho E pretendemos ir com ela Até o fim do ano Nós estamos junto Com o Link e o Luan Grudadinho sempre Né? Vocês vão gravar DVD? Aonde? Isso a gente Aonde? A gente vai ser em São Paulo Então pode continuar contando agora Que eu já sei que eu vou A princípio vai ser em São Paulo A gente não tem ainda O local definido Tem Não sei se você tá sabendo De algum álculo Mas acho que não Mas a gente É o último a saber É É o último a saber Mas assim Vai ser uma felicidade pra nós Poder gravar aqui em São Paulo Que foi o início de tudo O Link e o Luan Onde a galera nos acolheu aqui Com muito carinho Vai ser um prazer Poder dividir esse momento Tão especial Com todo São Paulo E poder espalhar esse Brasil inteiro Vai ser muito bacana mesmo Vai sim Quando? Eu já vou antecipar a data Vai ser no dia 10 de novembro Uma quarta-feira Em São Paulo Na Zona Sul Onde tudo começou Onde começou a nossa história Onde nós residimos Onde começou a história de Alinquiloana Na Zona Sul de São Paulo Convidados especiais? Alguns já confirmados Mas é surpresa E nós da Tupi FM? Convidadíssimo especial E quem se não convidasse Aí ia levar bronca Não pode faltar Vocês são convidados especiais Todos os seus sonhos Serão só por tudo Sei que logo estaremos Somidos Somos de outra vez Somos de uma grande Seguiremos o mesmo caminho Sabem que estou Guardado em suas mãos Verdade? Então vem cá, Nando Moraes, por favor Parabéns pra você Nessa data, querido Gente, hoje é aniversário De São Bernardo do Campo Desculpa, eu estou atravessando a entrevista Não me acompanhei no começo Mas é aniversário do Lincoln Pessoa maravilhosa Que a gente gosta muito Ele que adora Quando é confundido Com o Alexandre Pires No shopping Ele adora isso Mas é de dente Mas daqui a pouco Vamos confundir o Alexandre Pires Com o Lincoln Pode ter certeza Não vai demorar muito não Lincoln, parabéns Obrigado Você, Luan Parceiros nossos E claro que Nós da Tupi FM Temos o maior orgulho De participar De um projeto maravilhoso Da carreira de Lincoln Que Luan Que hoje está aí Arrebentando em todo o Brasil Bêbado e louco Música de trabalho Na Tupi Super bacana E vamos arrebentar, né Luan? Deixa eu entrevistar o Luan agora E aí, Luan? E aí? Beleza, Nando? Primeiramente Agradecer sempre A nossa rádio A Tupi FM, né? Eu já considero Os sócios da Tupi A nossa rádio É a casa nossa É a segunda casa, né? Depois da minha casa Pra mim, a Tupi É tudo na nossa carreira E o Nando Sempre parceiro A Fernanda E a todo O pessoal gosta Do nosso trabalho Obrigado Valeu Luan Lincoln Fernanda Passos Pinca E os ouvintes O pessoal que acessa O site Da TupiFM .com.br E também Da Fernanda Passos Acompanhando as entrevistas Os bate-papos Super descontraídos Com ela Com a Fernanda Passos E terminando Que eles estavam convidando a gente Pra dia 10 de novembro A gravação do DVD deles Pô, saiu a data Primeira mão A Fernanda ficou sabendo Eu fico muito feliz também Com certeza Estaremos lá Dia 10 de novembro Anota aí, gente Vamos fazer uma puta festa Desculpa a expressão É o primeiro DVD Com certeza Com muitas novidades E claro O carisma O carisma A dedicação O trabalho duro Desses meninos Vão estar tudo registrados Nesse DVD Não tenho dúvida Vai ser maravilhoso Vai ser um sucesso E a TupiFM Com certeza Vai estar junto Te vi mensagens Na madrugada Fala meu nome Sonhando acordada Te mando as fotos Das últimas tempas No nosso jantar A luz de velas E assim eu me lembro Dos nossos momentos Que o meu coração Está guardado E só foi Eu também Cuidado Cuidado O meu coração Está guardado E só foi Quem tá pressionando Faz muito barulho Eita, coração Segura, velho Não tem mais esperança Que está contigo Não importa o que diz o destino Quero sentir, se tu não E viver E viveu E é proibir Sabe que estou Guardado em suas mãos Você não vai me deixar cair, já te estou Você tá pegando, peguei? Batalho, 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 batalho Batalho, batalho, batalho Te viram mensagens na manucada Ficaram meu nome, jogando acordada Te mando mais foto da turma de vocês Do nosso jantar, a luz libera E assim eu me lembro dos nossos momentos O meu coração está guardada em suas mãos Cuidado Menina, eu te invito, você me tem as mãos Não importa o que visite, eu não se quero Eu quero apelo dos seus amigos, carinhos Não é meu coração Faz o seguinte Me dizem que o meu batismo está na perna Não é você, você tem as mãos Tivem mensagens Tivem mensagens Tivem mensagens Tivem mensagens Falando bom Sonhando acordada Te mando as fotos No nosso jantar No nosso jantar Alto e bela E assim eu me lembro dos nossos momentos O meu coração está guardada em suas mãos Cuidado Cuidado O meu coração está guardada em suas mãos E assim eu me lembro dos nossos momentos 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 E assim eu me lembro dos nossos momentos